Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e eu estou realmente chateado com Epic Games. Tivemos um evento ao vivo hoje, às 15h de Brasil, 19h de Lisboa e depois de nos dar algumas dores de cabeça com sucessivos adiamentos, falta de conteúdo, etc, nós pensámos que este evento ia ser estrondoso e foi, porque a agência rebentou isso e deu um dispositivo assinou com as antenas e mudou a Storm para um Tsunami enorme que contém tubarões e deixou o barco do Deadpool ali à beirinha da cena do precipício do Tsunami. Mas o que acontece aqui é que tivemos duas semanas à espera, o pessoal, muito pessoal hoje chegou do trabalho, saiu do trabalho a correr para vir assistir ao evento e chega não consegue entrar. Se vocês conseguem bastante lucro, se ajudam tudo e mais alguma coisa é porque têm bastante lucro através da loja, são milhões, se essas duas milhões de pessoas que estavam na Twitch conseguem comprar uma coisa de 2€ na loja, meus, é lucro, é lucro, vocês têm bastante lucro, tudo bem, tem muita gente a trabalhar com vocês, etc, mas há muito lucro, não é Epic Games neste momento? E vocês poderiam investir em servidores mais estáveis, melhores e em mais países. Eu sei que acho que vai abrir um servidor em Espanha, não é bom pensar em abrir mais servidores no Reino Unido, na Alemanha, na Europa, porque isto assim não é nada. Moçoa, fica com vontade de assistir ao evento, é adiado. Fica com vontade de assistir ao evento, é novamente adiado. Calha no rio que estamos a trabalhar, tudo bem, sai a horas, consigo lá chegar, chega, barralem no ecrã de colocação de fila, não sei das quantas. Mas, assim não é nada, não é? Portanto, temos aí o replay do evento no canal, mas há muita pessoa chateada com isto, Epic Games. E depois, dá-nos esta loja de chete. Nós esperávamos aqui, pelos vistos, consoante o que aconteceu no evento, porque tivemos umas transições para o mundo real do Fortnite, e vimos lá o Jonesy, que tem outro nome, qualquer de Jonesy, não sei quantas, tem lá umas, é um gajo bem sucessivo, e é uma personagem de referência, então, do Fortnite, que, pelos vistos, fala, e tem uma voz doce. Mas, hum, pensei que essa skin ia sair na loja hoje, porque, pá, pelo menos até quarta-feira, essa skin na loja, era uma coisa assim, fixe. Agora isto, meu, isto está mais do que visto. Vamos lá então, artilheira estelar, portanto, é uma skin bastante fixe, não é? Acho um bocadinho assim, para um mariconço, mas pronto, está fixe. Luz do sol e do arco-vist, temporada 3, temos aqui também esta bolsa estelar que está a fixe, é aqui uma mochila com unicórnio, parece que vai para a escolinha, um menino, ha, 1500 feedbacks, temos também aqui o golpe arco-íris, picareta neles até sair o recheio, parte do conjunto de luz do sol e arco-íris no jogo desde a temporada 3, também está fixe, temos também aqui o dirigível estelar, ok, este dirigível é muito folclórico, meu, só me tem que se reventar isto, puff, mas pronto, e depois temos aqui a bombardeira estelar, o futuro parece brilhante, temporada 1, pessoal, temporada 1, comprar esta skin de imenso, imediato, ok? Portanto, esta skin da temporada 1 é, na temporada 5, uma das grandes referências, temporada 5 ou 6, é uma das grandes referências para o drift, parece que eles namoravam, mas temos aqui uma skin de correira que custa 1.200 feedbacks, depois temos aqui a brincadeira registrada, o escondeiro simbólico, o lutador registrado, o sergente do insígnio, o tenente logotipo, a dedua patenteada, a saqueadora marcada e a patrulha estandarte. Ok, estes são skins, que me custam, até são baratas, porque são várias, era mais fácil ler porque íamos colocar só uma skin e fazer as variações, e se calhar um pouco mais caro, nos estilos de personificar os visuais, mas o que é certo é que temos aqui uma skin que dá para meter o nosso, o nosso estandarte, e é muito fixe porque podemos fazer combinações de cores e de símbolos, que até ficam fixe, depois temos as versões masculinas, também não vou voltar a ler, são estas todas, são basicamente as skins de estandarte com um logotipo, e basicamente é só isso, depois temos aqui, erguendo o estandarte, ok, este é fixe, este é o molde é bastante fixe, a bandeira pesa, mostra suas cores, portanto também está fixe, asa delta personalizada, 500 V bugs, está nice, temos a capa, a capa que por acaso eu comprei, na altura que saiu, temos também o escudo, também comprei um escudo, vou fazer aquela ação do capitão américa, na escada com ataque dos avengers, temos aqui também emblemareta, 500 V bugs, muito nice, temos aqui também a estandarte, que é uma skin para armas e veículos, portanto está fixe, depois forjado, temporada 4, era um dos bots da temporada 4, dos maus, tipo as forças para levar a porrada dos heróis, mas pronto, temos aqui então o aço massivo, massiço, 200 V bugs, está fixe, temos o malabarista de fogo, 800 V bugs, e o curto bué, este é muito, já fica bem com algumas skins, nomeadamente de fogo, vermelhas, ou que estejam assim com um traje, para ficar bem com o malabarismo e toda esta cena, depois temos aqui, oh está de volta a vir em tal, um invento, alguma modificação, está fixe, temporada 10, 500 V bugs, temos o comando, também um skin que aparece muitas vezes na loja, ok, isso, temporada 1, 500 V bugs, caranguejito, isso quer dizer que o verão está a chegar, temos esta dança, dança do belisco, temporada 9, 500 V bugs, também está acessível, é uma dança bastante, e também tem um ritmo bastante saudável, depois temos aqui, festa da pizza, deliciosa, 200 V bugs, está garantida aqui para o pessoal, não é que fique bem com esta skin, que esbarra ali com o capacete, mas parece que ela está a comer, mas pronto, são comandos diretos das chaves, portanto, esta é a loja para o dia 16 de 6 de 2020, joguem este dia com a nova Storm, que tem montes de peixes, tubarões, tem umas árvores, uns pocais de coisas, claro que a grande modificação no mapa irá ser, irá ser na virada da temporada, que supostamente durante a próxima temporada, a Storm vai regressar ao normal, e vamos ver a água baixar, o nível de água da Storm baixar e inundar cenas, mas por enquanto está fixe, por acaso curtias, o que é um primeiro jogo, é para fazer alguns desafios, porque já não vou conseguir fazer mais desafios, porque não há tempo para isso, mas eu joguei um jogo, tentei fazer alguns desafios, fiz alguns desafios, matei 2 ou 3, não construí nada, basicamente, eu não sou construtor, mas divirte-me a jogar isto de vez em quando, mas desta vez fui jogar sozinho, para filmar aqui umas cenas para o canal, e depois, o que é que acontece? Estive win, tinha aquelas granadas de duplicação, então o que é que acontece no final, é que o gajo vem contra mim, e é só soltar gajos destes, e o gajo fica super rodeado de gajos, e nem sabia para onde é que virar, o gajo acho que começou a rodar o buraco e a disparar para onde calhasse, e pronto, tinha uma arma, uma catena, mesmo 4x1, conseguir derrotar e ganhar a primeira partida com esta nova Storm, na primeira partida que faço com esta nova Storm, portanto, é basicamente isto, estamos aqui com a loja, tivemos o evento ao vivo, e dia 17, temos então, pelas 8 da manhã, 7 ou 8 da manhã, a nova temporada, em que eu vou estar ocupado, mas à noite, irei cá estar para vos trazer então a minha análise ao passo da batalha, adquirir o passo da batalha, e até se o passo da batalha, o meu passo da batalha no Instagram, que tinha havido no Youtube também, já foram anunciados os vencedores, parabéns a quem venceu, lembrem-se que têm que me adicionar as vossas contas e as minhas, mandar mensagem em comunicação comigo, para me adicionarem no jogo, senão depois só recebem 3 dias depois, porque temos de ser amigos há mais de 3 dias, fora isso, temos então aqui um conteúdo, e basicamente os ligues confirmam-se com os teasers que a Epic Games já está a dar, vamos ter então, vocês dizem que é o Aquaman, imagina se fosse o pai da pequena cereal, Fica bem, joga muito, Netweb, he's off, arrasa! Aqui no mar, aqui no mar, nananana, 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 nananana. E aí E aí